Aljustrel Terra Viva, na Cultura Está a decorrer em Aljustrel a 13ª edição da Feira do Livro. Uma iniciativa promovida pela Biblioteca Municipal através da Câmara Municipal de Aljustrel e que está a decorrer no Parque de Exposições e Feiras. Começou na sexta-feira passada, dia 24 de Outubro, termina na terça-feira, dia 28. Centenas de livros, representando desde as mais prestigiadas editoras nacionais a pequenos editores do país, estão expostos ao público durante estes dias. Como de costume, os amantes do livro e da leitura encontram aqui obras de todos os estilos literários, dirigidas tanto a pequenos como a graúdos, e de ano para ano esta Feira do Livro aumenta a sua oferta de títulos e os preços mais apetecíveis têm levado o público a aproveitar esta feira não só para satisfazer o seu gosto pela leitura, como para aqui adquirirem alguns presentes para oferecer, por exemplo, no Natal, a familiares e amigos. Uma Feira do Livro que tem registado verdadeiras enchentes. Depois das apresentações de livros de Napoleão Mira e de Pedro Chagas Freitas, na sexta-feira, nesta segunda-feira, dia 27 de Outubro, destaca para um serão com o grupo musical Os Maravilhas e a apresentação do livro 27 Acrobacias sobre quase a mesma coisa, igualdade de género contada e ilustrada. E também a apresentação do livro de Ana Paula Figueira. Será que amanhã ainda me amas? Feira do Livro em Aljustrel, 13ª edição, para visitar até terça-feira, dia 28 de Outubro, no Parque de Exposições e Feiras, em Aljustrel.